Um homem de 42 anos, da cidade de Franca, interior de São Paulo, morreu após ser atingido por um tiro que partiu da arma do sogro dele, quando os dois caçavam em uma fazenda no município de Delfinópolis, no sudoeste de Minas. O caso aconteceu no último sábado. Daniel Salgado de Araújo morreu na hora. Um boletim de ocorrência foi registrado como crime de homicídio. O sogro da vítima foi preso em flagrante e deve passar por audiência de custódia. De acordo com a polícia, Gerro e Sogro foram até a fazenda para caçar javalis, com mais duas pessoas. Na mata, o grupo se separou para procurar os animais e Daniel gritou para alertar o sogro que alguns javalis estavam correndo em direção à estrada. O sogro fez um disparo que atingiu Daniel. Ele foi atingido na altura do coração e morreu no local. A arma utilizada é uma espingarda calibre 20, que foi apreendida. Ainda de acordo com a polícia, todas as armas passaram por vistoria e estavam regularizadas. A vítima deixa dois filhos.